Crianças felizes podem extravasar toda a sua infância e alegria com os looks da nova coleção da Samanta Teen Kids. Cores, flores, dimensão, tudo o que há de melhor para os pequenos, você só encontra na Samanta Teen Kids. E para deixar os papais, mamães, titios, padrinhos igualmente bem felizes, a Samanta Teen Kids oferece parcelamento em até seis vezes no cartão de crédito. Não se esquecendo, quando lhes convém, os teens até permitem ser considerados crianças, não é mesmo? Assim, é no segundo piso da Samanta Teen Kids que você vai encontrar a opção mais acertada para os teens rapazes e meninas. Visite a loja na rua Alexandre Deler, 75, com estacionamento próprio, bem em frente à loja. Confira o site e o Facebook, Samanta Teen Kids. Tradição e bom gosto. Atendimento personalizado.